Comentaram bastante no último vídeo que eu fiz sobre o Giovani Augusto pedindo um gol dele recente pelo Guarani, vou mostrar beleza e também vou mostrar um vídeo que o Kaká, ele mesmo que já foi eleito o melhor do mundo revelado pelo São Paulo, deu um recado para o possível novo reforço do Vitória, um tempo atrás que esse reforço do Vitória já foi até comparado com o Kaká, vou mostrar alguns lances dele também pelo São Paulo, ele já jogou no Vitória e eu procurei lances recentes dele, vou ver o que eu acho aqui para colocar também, então deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva e ative também as notificações, dito isso, bora para o vídeo Então esse é o gol mais recente que eu achei do Giovani Augusto jogando pelo Guarani Levou a vaga da Copa do Brasil, mas o Giovani Augusto ganhou como o gol mais bonito da primeira fase da Copa do Brasil Parabéns ao Giovani Augusto Fala Matheus, tudo bem? Aqui é o Kaká Matheus Frizo está em negociações avançadas para se tornar um novo reforço do Vitória Então ele está voltando para o Vitória, já passou pelo Vitória, ele foi revelado pelo São Paulo, na base ele era comparado com o Kaká e o Kaká já até mandou recado para ele, vou mostrar para vocês, beleza? Antes de mais nada, gostaria de agradecer a tua torcida sempre, teu carinho aí comigo, obrigado mesmo moleque Queria te desejar uma ótima Copa São Paulo, que Deus te abençoe, se prepare bem, aproveite essa oportunidade E que realmente você possa desfrutar desse período e possa ter ótimos resultados nessa Copa São Paulo Um abração, se cuida, boa sorte, arrebenta Aí está alguns lances de Matheus Frizo quando ele jogava na base do São Paulo No final do vídeo vou deixar um gol dele recente, o mais recente que eu achei pela Tom Benz Tchau, tchau, tchau Vamos assistir também alguns lances de Matheus Frizo no tempo que ele jogava pelo Vitória, vamos relembrar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E para fechar o vídeo, o gol dele mais recente pela Tom Benz Deixa o like, comenta, compartilha Até o próximo vídeo